Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, olha quem vê com bons olhos vir para o nosso Coringão, fiel. Ele mesmo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, tá querendo vestir a camisa do Corinthians em 2024. Mas o Flamengo, pra liberar o jogador para o Corinthians, pediu outro jogador em troca. Dá uma olhadinha quem é. Antes disso, deixa o like no vídeo se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever e vamos pro vídeo, fiel torcedor. Todos sabemos que o Corinthians precisa muito de reforços e um dos setores mais carentes é o ataque. Por conta disso, o Timão está monitorando o mercado da bola em busca de atacantes para reforçar o elenco para 2024. Um dos nomes é do Gabriel Barbosa, o Gabigol do Flamengo, que está totalmente sem clima lá por conta da relação dele com o Tite, está ficando até na reserva e quando entra não está jogando bem. E agora ele tem interesse em vir para o Corinthians, fiel, torcedor. E o Flamengo até topa liberar o jogador para o Corinthians, mas quer outro jogador em troca. Flamengo topa liberar o Gabigol, mas quer Iuri Alberto pra concretizar esse negócio. Fala aí, fiel torcedor, salário do Gabigol, 2 milhões e meio por mês. O que você acha desse negócio aí? Traz o Gabigol? Manda o Iuri Alberto pra lá? Na minha opinião, melhor ficar com o Iuri Alberto aqui, tentar melhorar o time do Corinthians, salário bem menor do que o do Gabigol. O Gabigol também não está jogando nada, jogar nada. Por jogar nada, deixa o Iuri Alberto aqui por enquanto. Ou vende ele, contrata outro atacante. Mas, Gabigol, pelo jeito, é fim de feira, fiel torcedor. Já não está jogando mais nada, não se importa tanto, a coisa está feia. Mas o que você acha? Quero saber a sua opinião. Você faria o negócio? Manda o Iuri Alberto, traz o Gabigol e fica pagando 2 milhões e meio de salário pra ele aqui no Corinthians? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Tamo junto! Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais. É morwei, pro Fábio bala, pra bom de¨. Essa jornada não sai, mas eu não vou". Autor missionário é bom, Betão? Tem uma outra jornada no sport. Tem uma Meanblocos! Tem umadora noishero,집ki, e revolver, e eu estou fazendo procedural provincial, e boa Manoapelo a depritá, Obrigado.